O mundo está em alerta para o avanço de um novo tipo de vírus. Os sintomas, no começo, podem ser confundidos com os da gripe, mas as consequências podem ser fatais. Estamos falando do coronavírus, que já matou 56 pessoas e infectou quase 2 mil, isso em vários países. O Domingo Espetacular conversou com dois brasileiros isolados na cidade de Wuhan, o epicentro dessa crise que desafia a medicina e as fronteiras. Gritos em um hospital superlotado. A enfermeira tenta colocar ordem na imensa fila de pacientes com suspeita do vírus. O número de infectados não para de aumentar. Essas imagens são de Wuhan, cidade de 11 milhões de habitantes na região central da China. Foi daqui que saiu um novo tipo mortal de coronavírus. Agora, a cidade está completamente isolada. Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Felipe. Sou treinador de futebol. Luiz Felipe é brasileiro, mas viveu a maior parte da vida em Portugal. Por isso, tem sotaque. Há dois anos, ele trabalha em Wuhan. Luiz está com a dispensa vazia e mostra o pouco que conseguiu comprar. Ovos, nozes, alguns legumes e água. Se houver um bom abastecimento e se a comida chegar a todos, penso que as pessoas não entraram em pânico. Se isso não acontecer, é aí que eu temo mais. Temo mais essa situação do que propriamente o vírus, não é? O novo tipo de coronavírus se espalhou a partir deste mercado de frutos do mar de Wuhan. Aqui, também eram vendidos animais silvestres vivos. Autoridades suspeitam que a infecção pode ter vindo de cobras ou morcegos. Uma outra doença que também se originou na China e assustou o mundo no começo dos anos 2000 foi transmitida por morcegos. A SARS, síndrome respiratória aguda grave, infectou 8 mil pessoas e matou 800. Várias cidades no entorno de Wuhan e em outros estados do país também foram bloqueadas. Mais de 60 milhões de habitantes estão impedidos de circular. O estudante Caleb Guerra é outro brasileiro que vive em Wuhan. Ele tentou sair da cidade às pressas na quinta-feira, mas já era tarde demais. A gente pensa que para entrar no mercado tem que medir a temperatura. Estou sem febre, entrei. Caleb também gravou vídeos a pedido do Domingo Espetacular. Se estiver sem febre, pode entrar. Se estiver com febre, não pode entrar no supermercado. Assim garante a segurança de todo mundo que está aqui dentro. Estou me cuidando e está tudo certo. A gente está conseguindo passar por essa situação e tomara que a gente consiga passar rápido para acabar logo, para a gente conseguir seguir a vida direitinho aqui. Neste sábado, o governo chinês enviou reforço de médicos e militares para Wuhan. Dois hospitais para tratar os doentes estão sendo construídos em prazo recorde de 10 dias. Ana Beatriz e o marido Renan moram em Xangai, a 800 quilômetros de Wuhan. A gente estava comendo agora e aí o cara deu um espirro tão gigante. A gente enfiou tudo na boca e saiu do restaurante correndo. E está assim mesmo. Qualquer tossidinha, qualquer espirro, todo mundo olha assim de lado, super receosa. O surto acontece no feriado mais importante para os chineses, o Ano Novo Lunar. É quando milhões de pessoas se deslocam pelo país exterior no maior fluxo de viagens do planeta, cerca de 3 bilhões. Aeroportos do mundo inteiro elevaram a segurança e instalaram sensores de temperatura corporal. O Japão é o principal destino de chineses nessa época do ano e já tem casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Apesar do aumento da segurança nas fronteiras, é difícil conter a entrada da doença. O vírus possui um período de incubação de em média 7 dias. Isso significa que muitos podem não apresentar sintomas ao desembarcar no país e ainda assim estarem infectados. E para os próximos dias, a expectativa é que mais de 1 milhão de turistas chineses visitem aqui o Japão. Em Yokohama, onde fica a maior comunidade chinesa em solo japonês, o clima é tenso. Para este comerciante, o surto acontece no pior momento, quando a região está mais movimentada. No famoso cruzamento de Shibuya, em Tóquio, encontramos um casal de brasileiros em viagem pela Ásia. Depois do Japão, Renato e Bianca seguem para Pequim, na China. A gente já tinha comprado tudo antes, então a gente não sabia desse risco. Medo? Muito medo. Mas a gente vai ser precavido, né? A gente viu que transmite, a gente vai usar a máscarazinha, tomar bastante cuidado, é isso. Casos do novo coronavírus já foram confirmados em países da Ásia, Oceania, Europa e Estados Unidos. Mas a Organização Mundial da Saúde disse esta semana que ainda é cedo para declarar situação de emergência global. 29 milhões de pessoas circulam todos os dias nos aeroportos dos Estados Unidos. São 87 mil voos internacionais chegando e saindo. Por isso, esses são os lugares mais visados na hora de barrar doenças infecciosas que ainda não chegaram ao país. E esse aqui é uma das portas de entrada, o Aeroporto Internacional JFK em Nova Iorque. Aqui e em outros quatro aeroportos do país, o governo está monitorando a saúde dos passageiros que chegam da região de Wuhan, na China. Aparelhos para tirar a temperatura indicam quem pode estar doente. Se estiver infectado, terá que ficar em quarentena. O governo já considera obrigar todos os passageiros que vierem de Wuhan a entrarem no país apenas por um dos cinco aeroportos que tem sistema de monitoramento. Muitos passageiros já estão usando máscara para embarcar ou quando chegam. Esse casal de japoneses passou uma semana em Nova Iorque e na hora de voltar para casa, achou melhor se proteger. Eles dizem que tem medo do coronavírus. Essa funcionária do hospital de Everett, onde o primeiro doente foi internado, diz que a equipe está dedicada a dar todo o apoio ao paciente. A chefe das enfermeiras mostra o capacete que a equipe usa para entrar no isolamento. Ele filtra o ar e impede o contato com o vírus. Nos portos e aeroportos brasileiros, as equipes da vigilância sanitária estão em alerta para identificar casos suspeitos do coronavírus. A limpeza e a desinfecção dos terminais foi reforçada e o sistema de som orienta sobre os sintomas da doença. A gente está preparado, nossa rede laboratorial está preparada para receber a amostra de um possível suspeito e dar os andamentos necessários para a realização do seu diagnóstico. O primeiro possível caso de coronavírus no Brasil foi registrado no dia 18 de janeiro no Distrito Federal. Depois surgiram outros em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Mas todos foram descartados pelo Ministério da Saúde. Esta infectologista explica os critérios. Se você tem os sintomas de febre, tosse e dificuldade respiratória, e você for proveniente de uma região onde está tendo a circulação e transmissão do vírus, você é um caso suspeito segundo a definição da Organização Mundial da Saúde. Otávio trabalha como modelo em Xangai, na China. Ele veio visitar a família em São Paulo e ficou preocupado com os sintomas que apresentou no dia seguinte ao desembarque. Febril, calor frio, soando, fui para o banheiro, comecei a passar mal. Os bombeiros chegaram rápido com máscara, luvas e roupa especial. Me trouxeram uma ambulância específica para cá, me levaram para o hospital, fizeram todos os exames possíveis em mim. Nisso tudo, fizeram mais perguntas, quais as cidades que eu visitei, que eu trabalhei, como era a minha rotina e tudo mais. Mas constataram que isso não é nada, é um vírus normal de gripe. O coronavírus ganhou esse nome porque o formato lembra uma coroa. Ainda não há vacina, nem tratamento específico para a doença. A primeira coisa é não entrar em pânico. A segunda, bons hábitos de educação. Lavar as mãos. Higiene em geral. Higiene em geral. Se você está espirrando, tossido, tente não ter contato com outras pessoas. Proteja a sua mão ou o seu nariz. Para saber mais sobre o coronavírus, acesse nosso conteúdo exclusivo na internet. Veja a entrevista completa do infectologista David Whippe em r7.com barra canal Domingo Espetacular. E não deixe de se inscrever no nosso canal.